Espero que não estejam dormindo. De jeito nenhum, as luzes estão acesas. E tem fogo na lareira. Tem música vindo de casa. Será que eu tô vendo coisas? Olha, irmão, o pai e a mãe estão dançando. Não está imaginando, não. Meu pai tá dançando errado. Ele tem que levantar o outro braço. Eu estou meio tonta. Não se preocupe, eu te seguro. Que maravilha. Meu Deus, vocês me assustaram. Andem, entrem, entrem logo. Desculpe, a gente estava só se divertindo um pouco. Imagine, Tcheliu. Fiquem à vontade. Mamãe. Oi, filha. Tchela, sabe que hoje, faz 30 anos que seu pai e eu nos casamos? Vá pegar alguns copos, filho. Feliz aniversário de casamento. Obrigada. Parabéns, mãe Bedá. Eu vou sentar aqui rapidinho. Papai, o que deu pra minha mãe beber? Suco de uva. Tchê, suco de uva. Tchê, suco de uva. Tem mais alguma coisa? Não foi nada demais. Estávamos só nos divertindo. Nós temos saúde. E agora, graças a Deus, também temos um bom dinheiro. Graças a Deus. O que aconteceu, pai? O senhor ganhou na loteria? Nada de loteria. Nós vendemos a casa de Mardin. O que disse, papai? O que, filha? Como assim? Como você pode vender a casa? Sila, vamos para casa. Espera aí, Boran. Papai! Sila, se acalme. Sila, se acalme. O que aconteceu? Aqui os copos que o senhor pediu. Coloca aqui na mesa. Como assim ele vendeu a casa? Como é que ele pôde? Sila. Também não dava para esperar outra coisa. Ele já vendeu a própria filha para outra família. Vender a casa, com certeza, é o de menos. Sila, me escute só um minuto. Por que você me tirou de lá correndo daquele jeito, Boran? O seu pai precisava do dinheiro. Por isso, vendeu a casa. Então você sabia? Você pode me escutar. A única opção dele era vender a casa. E por um motivo que eles não queriam que a gente soubesse. Uma doença. Quem está doente? Sua mãe. Sua mãe. Vamos. Está na hora de dormir. Tá bom. Vocês têm aula amanhã. Ô pai, quando estiver dançando, abre os braços assim. Não daquele jeito que estava fazendo. E quem é você para me ensinar? Vá para o seu quarto. Vá. É, Mia. É melhor ir para o seu quarto. Está na hora de dormir. Anda. Vem. Deus, como sou idiota. Devia ter ficado quieto. Ah, tia Eliu. Esqueça. Já aconteceu. Não tem volta. Sempre que bebo, não consigo calar a boca. Sou um idiota mesmo. Está bem. Agora já chega. Não fique remoendo isso. Não tem volta. 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 Obrigado.